Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, mais um dia aqui pessoal, na feira de João Alfredo Pernambuco, vou mostrar os preços para vocês dos Alimenta e Oxa. Bom dia, tudo bom? Hoje tem ovo, né? Hoje tem aipiga. Como tá hoje aipiga? A duz, a duz é 12 reais, é um real o ovo, é uma unidade, né? E temos o eijo também aí pessoal, eijo aia. Deu uma metadinha, não foi? Tá um eijo, vinte e seis reais o eijo, né? E a nata e a manteiga? Manteiga para azeira, seis reais. Manteiga azeira, seis reais aí, olha o idade aí, só e João Alfredo, aí é. É delta, vem hoje delta, menina. Pega, né? Valeu, obrigado, né? Pra seguir aí, ó. Pra seguir a da Jabá aí, ó. Seu Cristóvão. Bom dia, seu Cristóvão. Tudo bom, Cristóvão? Não tá o preço da Jabá aí hoje, achar? Quarenta reais. É boa. É. Nós estamos lá de Pernambuco, estamos aqui em São Paulo, mas a Jabá é muito boa, pode comprar que vai lá perto. É isso aí. É isso aí. Valeu, seu Cristóvão. Consegui passar o seu dedo aqui, ó. Bom dia, seu dedo. Bom dia, Patião. Vamos dar o preço da Jabá aí, seu dedo. Quarenta e cinco do colchão mole. Quarenta e cinco é o colchão mole. Quarenta reais do peito, né? É. E a PA? Quarenta reais. Quarenta reais também, aí, ó. Só, e João Alfreda, só você chegar pra negociar, viu? Jabá boa, olha o idade. Deixa eu seguir aí, pra ser, tem baial e bom também, ó. Bom dia, como tá o preço do baial? Quarenta e oito. Quarenta e oito reais, pessoal. Olha o idade do baial aí, ó. E tem mais Jabá também, aí, ó. Trinta e seis. Quarenta. 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 Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito, aí, pessoal. Quarenta e dois. Quarenta e dois, aí. E essa outra? Trinta e oito. Quarenta. 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 É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Bom dia pra você aí, boa vinda aí. Figue aí, ó. Pro senhor, aí, ó. Tá? Vem o padre aí, eu não vou pra ele hoje, não, pessoal. Deixa ele aí. Não vou pra ele, não. Tá? O padre. O padre. O padre tá bem, ó. Pesa na Jabá aí. Eu vou seguir em frente aqui. Deixa ele aí. Pesa a Jabá. Atender o cliente dele. Mano, não atrapalhar muito aí. Tem a Jabá boa. Olha o idade. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu irmão. Como tá o preço da Jabá aí hoje, meu patrão? Quarenta e três. Quarenta e cinco. Quarenta e três. Quarenta e cinco. Quarenta e quatro. Ih, pessoal, essa aqui, ó. Quarenta e três, essa aqui, ó. Boa, viu? Olha o idade. Só o João Afreida. Veja aí. Coisa boa, hein. Só aí com o Tejababoto. Olha o idade. Valeu. Obrigado. Segui aí em frente. Segui pra filha livre aí, ó. Olha, pessoal. É peça aí, ó. De quatro aí, ó. De quatro. Dez reais, ó. De quatro e cinco peças aí. Quatro e cinco peças aí. Tem três peças maiores aí. Coisa linda. Só paga dez, né? Só paga dez, e é dez. Só paga dez aí, ó. E pegar dez. E pegar dez aí. Tem vários... Vários... Vários diferentes aí, ó. A dez reais, você chega na... E você negocia. Só ir na frente, João Afreida. Vai aí. É isso aí. Vai aí. Obrigado aí. Obrigado, amigo. Valeu o canal. Valeu. O canal Fega Livre. Valeu. É. Deixa eu seguir aqui. Mostrar pra vocês aí, ó. É... A Fega tá chovendo hoje, pessoal. Tá um pouco mais... Menos gente. Hoje é tudo um guarda-chuva. E agradecer a todos vocês aí, pessoal. Me ajudar aí num... Tá bom, graças a Deus, meu irmão? Me ajudar aí num Via Pizza aí. Sempre tô deixando pizza aí na tela do vídeo aí. Se puder me ajudar, eu agradeço. Nem vocês sabem. O YouTube tá pagando... Vai fazer 6,5. Ele tá pagando baixo. Ele pagava 3,60. Ah, dá mil pessoas que assistissem os vídeos. Agora só tá pagando 46 centavos. E puder me ajudar aí. Ajudando aí da gasolina, eu agradeço, né? Já ouviu falar com uma amiga minha de fora? Pode falar. Ela é de Paraná. Oi, Luzinete. Lembrança. Cadê tu? É... A tua falta é grande. Vem cortar meu cabelo, Luzinete. Eu te amo. Tá certo. Tá gravado, não tá? Tá gravado. Tá bom. Deixa eu seguir aí, pessoal. Pegar a filha das verdugas aí, ó. Olha que bom, né? Feito das frutas e das verdugas. Hoje tá chovendo, né? Dia Chuvoso e João Alfredo. Fazer a pesquisa aí. Pra vocês aí. Hoje tá... Tem... Vou comprar os alimentos aqui, João Alfredo. Vem. Fazer um conteúdo aí pra vocês aí. Me acompanha. Olha. Feijão verde aí, ó. É, já fui já a filha de gado. É, já fui já a filha de gado. Olha, como tá o feijão verde? Doze reais, pessoal. Doze reais, hein? Doze reais, pessoal. De boiadinha. De boiada é doze, hein? Na calca é cem. Seis reais assim, hein? Seis reais assim, hein? Seis reais assim, hein? É, filho. Aí tá certo. E a laranja? Laranja. É três por dois. Três por dois, né? Só ia. João Alfredo. Valeu. Obrigado aí. Deixa eu seguir... Deixa eu seguir pra amiga Silva Furtas e Verdugas. Amiga Silva e começar. Bom dia, Silva. Tudo bom, Silva? Tudo bom, Silva? Como tá essas fatias de maiancia, Silva? Doze reais. Doze reais. Hoje tá grande a maiancia, viu? Hoje tá grande a fatia. E a banana, Silva? A banana é dois reais. Quatro reais, hein? Quatro reais a banana, pessoal. Eu tô dormindo aí da fatia. É a Silva. A goiaba, Silva? A goiaba é cinco, mano. Cinco reais o hígado, pessoal. E a maçã, Silva? A maçã, Fujoso, tá quatro por cinco. Quatro por cinco. Deu uma metadinha, não fez Silva? É, meu amigo. Três por dois. Três por dois, essa aí? E a vossa e o melão? É, você deu. E o melão, Silva? O melão é três por cinco. Agora a almexão hoje tá bonita, né, Silva? A almexão hoje tá de qualidade. Um real, né, Silva? Um real, não. E a pega, Silva? A peira, duas, três por cinco. Dois, três por cinco. Aí, pessoal. Ai, Silva. Até que você encendê-lo na verde é nove reais. Nove reais. E o mamão, Silva? O mamão é de três cinquenta. Três cinquenta. A baxinha de Silva aí, ó. A partir de três reais, né, Silva? Pizza, a montegada e a língua de sobra ainda aqui. É. A partir de três reais você já vende, né? Esse mesmo, meu amigo. É isso aí, Silva. Ali tem uma baxinha, Silva. A baxinha é três, dois por cinco. Três, dois por cinco. Esse limão, Silva? O limão é dois reais, três por cinco. Dois reais, três por cinco. E o maracujá é dois reais, Fábio. Dois reais o molho de maracujá. E a laranja, Silva? A laranja é quatro por dois. Quatro por dois, pessoal. É uma das duas, né, Silva? E minha sogrinha, como ela tem 82 anos, chegou ainda não. Chegou ainda não, vai, Silva. É uma figura, Fábio. Tá certo. Se eu fizer. Obrigado, Silva. Valeu pela atenção. Obrigado. Seguei. Seguei. Mostrando pra vocês. E, ó. Agradecendo a Silva aí pela atenção. Ela me deu pra José aí, ó. José dos Aju. Bora, José dos Aju. Bora, José dos Aju. Vamos montar os Aju aí, José. Aju tá de um real. Um real, então. Aquela mais grossa. Um real, pessoal. E esse outro, e José? Qual que é um real? É um real, né, Zé? Um real. E a laranja, Zé? A laranja é seis por cinco. Seis por cinco. Tá bom o preço. Hoje na chuva. Hoje na chuva, né? E o mamão, Zé? Mamão cinco reais a unidade. Cinco reais. E a goiaba? Cinco reais o quilo. Cinco reais o quilo. Tá arrumando bom agora, né, Zé? Tá aí, né? Correria. É, é verdade. Tá arrumando bom agora aí, ó. Veja aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Deixa eu... Siga pra seu Djalma aí. Bom dia, seu Djalma. Tá ajeitando aí, seu Djalma? Tudo bem? Como é que você tá? Tá bom, graças a Deus. Tá vazio. Obrigado, seu Djalma. Tem café, tem que bom, tem queijo. Acesse. Com a vontade. Onde tá o queijo hoje, seu Djalma? É vinte e oito reais. Vinte e oito reais, pessoal. Quaia. Seu Djalma. Tem cachoeirinha, terra do arco, um pouco de mulher bonita. A gente dá. É isso aí, seu Djalma. Vou primeira. Rui é o vendedor. É. E o de manteiga, seu Djalma? De manteiga, este de manteiga. Tem o bolo. Tem o bolo também. A gente tem o rafa do tacho. Não tá o rafa do tacho, né? Treze reais um tacho desse. Treze reais. E a manteiga de garrafa? Vinte e cinco. Vinte e cinco da grande e de oito. A outra não tem. Da outra não tem não, seu Djalma. Temos o bolo, agora o marido, o mandioca mole e o mandioca dura. Uma do seu Djalma? Treze reais. Treze reais, seu Djalma. É um deles. Passa a raiva. Passa a raiva. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Passa a raiva. Passa a raiva. E essa aí ó. Pra doze, tenho um rolo pra quatorze. Pra quatorze. Não ouviu tudo? Valeu. Obrigado. Muito bem. Com a atenção. Valeu, seu Djalma. Deixa eu seguir aí pessoal. Tá um pouco meio chovendo ainda. Segui aqui fazendo a raiva aqui hoje pra vocês, já uma friga. Deixa eu continuar. É só um pequeno resumo pra vocês aí. Cienta dos preços aí. E da raiva. E já uma friga. Vou mostrar para vocês verem aí, bem movimentado, deixa eu seguir aqui para perguntar o preço aqui. Vou mostrar os preços para vocês verem aí pessoal, dos alimentos aqui na feira de João Alfredo, desde já e até a da onde vocês estão acompanhando, hoje vai ser um vídeo menor pessoal, está chovendo, vai ser um vídeo menorzinho hoje, a gente tem pinha e também pessoal, vou botar o preço a pinha. Bom dia, vamos botar o preço a pinha. Três, dois por cinco são, pinha qualidade. Irmão, que eu vou ganhar uma palavra. Eu vou ganhar todas as moedas hoje, e esse computador seu que esteja filmado, que esteja nas verduras, e você está de parabéns que você é de João Alfredo, né? É, é isso aí. Muito obrigado, você é de João Alfredo. Deixa eu seguir aí. Seguir aí, mostrando para vocês a feira aí, vou jogar uma feira. Chovendo, chovendo. Aí eu vou fazer um conteúdo hoje para vocês aí, o vídeo hoje não vai ser muito grande não. Seguir aí, mostrando para vocês o movimento da feira. vou seguir para o seu... Deixa eu usar a maçã aí, ó. Maçã. O que tem alimento você encontra aqui, ó. Só aqui já é uma feira, né? Vou seguir. Vou seguir. Vou ver se... Rael hoje não veio. É o bom de Rael. É de Rael veio hoje não. Ela veio, mas está ali embaixo. Está ali embaixo, né? Tá certo. Deixa eu descer aí. Ela chegou meio tarde de hoje. Deixa eu descer aí. Dia chuvoso aí. O poço está atraso um pouco também, né? Dia de chuva. Bom dia. Tudo bom, né? Tá certo. Tá certo. Tá certo. E como é que está o preço do doce? 15 reais. Apenas 10 reais. Hoje é promoção, né? 10 reais aí. 10 reais aí. Tá certo. Agradeço. Deixa eu seguir aí, pessoal. Seguir aí, ó. Mostrando... Os preços aí da... Hoje é hoje. Ele veio fazer um teúdo. Olha, pessoal. E vende galinha batida, ovo. Tanto em grosso como em varejo, pessoal. Vamos aqui, ó. Tanto ele vende aqui, João Alfredo. Uma vende e uma ali. Um vende aí cruziado. Contato dele é esse aí, ó. Se você estiver interessado em comprar frango, ovo. Em grande quantidade, ele vende. Ele vende. Contato esse aí. Vocês podem entrar em contato com ele pra negociar. Ele vende galinha matriz. Então, se você chega aqui também, ó. Você já pega a sua galinha. Ele já bate na alga também. Muito fresquinho. Então... Temos Aivan. Arna de Sol. Bom dia. Jabá. 20 reais o filho da Jabá. Veja aí. Jabá qualidade. Temos a piguinha, né? Onde está o PC? 13. 18. E 18 reais a piguinha. E temos também o frango, né? 13. 15 reais o filho da matriz. Temos o ovo também, né? 16. 16 reais. 15 ovos. Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Meia bandeja, pessoal. Só você. Temos mel de abeia. Temos arna de sol. Arna de sol. 38 reais. Arna de sol. Valeu. Obrigado. Bom dia pra você aí. Boa venda. Deixa eu seguir em frente, pessoal. Seguir em frente e ir trazendo aqui pra vocês aí. Conteúdo, né? Da figa de João Alfredo hoje. Temos mil verdes. Temos mil verdes hoje. Viu, amor? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tava mil verdes hoje, meu patrão. Hoje é de real, de real. Um real, né? É. Um real. Abaceiro hoje, né? Hoje é para abaceiro. Esse aí? E é? E das ganhas também. Segui, pessoal. Segui. Hoje não faz ouvir tão grande, não. Porque tá chovendo. E para seu Duda. Seu Duda aqui. Seu Ramudim. É a rainha. Bom dia, seu Ramudim. Olha aí. Como tá o preço abandona, seu Ramudim? Cinco reais, meu. Cinco reais é uma palma maior e quatro é menor, pessoal. E o já, seu Ramudim? Três, dois, cinco. É. O já, e aí? Três, dois, cinco. Um é. Três, dois, cinco. Tem o mamão aqui também, né? Mamão. Mamão. Cinco, tem de quatro. Tem de quatro, é o maior. E a glaviola, senhor Ramudinho? A glaviola está a cinco reais do quilo. Cinco reais do quilo, né? E a melancia tem de... Melancia tem de quatro, tem de dois. Quatro e de dois, é a fatia. Maçã é dois reais. Dois reais o maior da maçã. E a uva? A uva é sete reais do quilo. Sete reais do quilo da uva, pessoal. E temos a baxi hoje, né, senhor Ramudinho? A baxi está de quatro. Quatro reais, isso aí, ó. A baxi é grande, viu? É, gigante. E temos a manga, senhor Ramudinho? A manga está... Essa aí é quatro por cinco. Quatro por cinco. E essa maiorzinha aqui é três por cinco. Três por cinco, essa maiorzinha. E tem de um real. Essa pequena de um real. E o Megão? Não, está três reais do quilo. Três reais do Megão. Abaixou, não foi, Ramudinho? Abaixou, não foi, Ramudinho? Abaixou, não foi? Abaixou, graças a Deus, né? Abaixou. Olha aí a banana. Está de um real, a banana comprida. O verde é dois cinquenta, né? É, com que é dois cinquenta. E a banana... Ah, não. Esse centavo a unidade. Esse centavo a unidade. Tem mais grave logo. Próximo, vamos seguir para o Seu Duda aí, pessoal. Seu Duda. Bom dia! Seu Duda aí. Seu Duda vem. Tem vários alimentos aqui. Não, vocês podem ver, pessoal. Está mesmo chovendo aí, mas está um movimento bom aí. Graças a Deus, né? Está mesmo chovendo, está um movimento bom aí. Eu vou seguir aí na pessoa. Seu Duda, pessoal. Mostra os alimentos. Seu Duda. Ô, Seu Duda. O mamão hoje está bonito. Bonito, viu? Está um, Seu Ramudim. Seu Duda. Está três reais a unidade. Três reais a unidade, Seu Duda. Três reais a unidade do mamão. E o melão, Seu Duda? O melão está três reais o quino. Três reais. E o pessoal do melão? Quatro reais. Quatro reais a bunda, né? Está menos de três. Está menos de três, é. Isso aqui é três reais. Três reais, é? A uva, oito reais. Oito reais a uva. A guaiaba, Seu Duda. A guaiaba está cinco reais. Cinco reais o quino, né? Muito boa, viu? E essa garanja, para onde, Seu Duda? A garanja, para seis por cinco. Seis por cinco. Está bonita hoje, estou vendo? Não, faz seis por cinco. Faz seis por cinco. Aí, olha. E o... O abacate está quatro reais a unidade. Quatro reais a unidade do abacate. Está bonita. Está dois reais a garanja. E temos de dois, temos de quatro, né? Isso. A melancia, a fatia. De quatro reais, é maior. A manga, seu... A manga é três por cinco. Três por cinco. A manga está meio cara, viu? Está meio cara, né? Está um, as coisas da bacana, está sujível. Cadê o abacate? Um abacate de quatro reais. Quatro reais abacate. Dois reais. Dois reais. Quatro reais. E o mamão, esse é do... O nome da menina aqui é dois reais, e aqui é três. Dois reais e três. E o abacate de dois por cinco. Dois por cinco. Um abacate. A garanja é dois reais. Dois reais. Pacoatão, viu? É, Pacoatão, viu? É, Pacoatão. Temos a fezão aqui, seu bem-te-pão. Temos a fezão aqui. Temos a fezão aqui. O seu... O seu Duda aqui. Mandar um abraço para o Vinícius lá em São Paulo. O Vinícius. A esposa dele, hein? A esposa dele, né? É o filho dele, né? É o filho dele também. Que dá o Davi. Tanto. Me confundir. Um abraço aí para o meu filho, né? Também. A esposa dele. É verdade. A minha neta. É isso aí. É irmão lá. É muita família, né? É família. É muita gente, graças a Deus, né? A gente vai tomar aquele cafezinho. Tá certo, com certeza. Toda semana, hein? O bode já está engordando para a gente comer a buchada, viu? Você e Maciel e quem vinha mais ali na turma aí. Já está engordando. Comer o bode aí, tá certo. Para comer a buchada no final do ano. A buchada vai ser boa, né? Vai ser boa, viu? Obrigado, seu Duda. Obrigado pela atenção. É muita chuva, né? É muita chuva, graças a Deus, né? Obrigado. Eu venho. Deus quiser eu venho, senhor. Seu Duda sempre está... Toda semana me dá um cafezinho aí, pessoal. Seu Duda. Gente boa. Sempre ajudando também, seu Duda. Seu Ramonguinho. Sempre contribuindo. Só tem a agradecer. Deixa eu seguir, pessoal. Seguiu para... Eu vou seguir para baixo, pessoal. Para... Preços das Arnes agora. Vou pegar os preços das Arnes. Está chovendo. Deixa eu descer. Vou descer o açougue das Arnes. Mostrar para vocês o açougue das Arnes. E os preços das Arnes. Arnes suína, Arnes bovina. Deixa eu seguir aí. E aí? Beleza? Descendo. Hoje está chovendo. Eu vou fazer o vídeo menorzinho, pessoal. Fazer o vídeo menorzinho hoje, né? Está chovendo. Está chovendo o João Alfredo. Não sei se vocês podem ver aí. Bem movimentado. Deixa eu descer aí. Pegar os preços das Arnes. Bem movimentado a frente. Já uma frente, pessoal. Toda segunda-feira. E movimento bem movimentado. Deixa eu seguir em frente. Trazendo para vocês aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, né? Bom. Siga aí. Cadê você lá, rapaz? Aonde? Eu vou. Eu vou. Esses dias eu vou lá. Esses dias eu vou lá. Viu? Se eu... Segui aí, pessoal. Segui trazendo para vocês aqui. Os preços dos alimentos também. Tem muito tempo que está aí. Bom dia, meu patrão. E aí? Tudo bomzinho, né? Como está o jimimu? Jimimu está 4 quilos. 4 reais o hilo, né? E o... O repôs? 3,50. 3,50 o hilo, né? Tem muito tempo. E o... Abahate? 7 quilos. 7 reais o hilo da abahate. Da lorange é 2. 2, né? 2. A abacaxi é 4. 4 reais o amaxi ou abahaxi? A abacaxi está... 3 reais. 3 reais, né? E o melão, meu patrão? 4 reais o hilo. 4 reais. E o... O cê? O cê que é 3. 3 reais, né? 3 reais. Aí está certo. E a principalidade aí, ó. É, a batata doce boa. 4 reais o hilo da batata doce. Isso aí. Aí, caralho, homem. Faz 3 reais. Faz 3 reais o hilo. E você, tanto tipo de alimento, pessoal. O hilo aqui, ó. Todo tipo de verdura, de fruta. Um abraço para Ronaldo, Renato e Paulo, lá em São Paulo. Aquele amigo meu, 8 reais. Ele fez vim para o Serrão para tomar aquela cerveja. Valeu, mano. Valeu, meu peixe. Obrigado aí. Fica aí, pô. O amigo Bença, ia. Dias chovendo hoje, para trabalhar fica mais difícil, né? Bom dia, Bença. Hoje dia chovendo, minha Bença. Chovendo hoje, né? Gosto de bom e barato, ó. Olha, pimentão. Pimentão, 3 por 2. 3 por 2, pimentão. Alface, 2 reais. 2 reais o pé do alface. Banana da terra. 3 por 2. 3 por 2, banana da terra, pessoal. Aqui, ó. Carpe e osso. É o iabo, né? 3 por 2. Choveu, o bota barato. 30 é o iabo, é 2. 30 por 2. Tá barato, meu. 30 por 2. 2 reais o moia. 2 reais o moia, aí. E o melhor. Qualquer uva aqui é 5 reais, ó. 5 reais o iabo. E a melodia lá embaixo, ó. É uva, 5 reais o iabo. O barato aqui é 4 reais. A tomata é 4. E a batata? 4 reais o iabo. E a batata? E a cenoura? 4 também, né? Então o preço tá barato, hein, gostei? É. O abarache tá antes, minha Bença. O abarache, minha Bença. O abarache, minha Bença, é 3, 2, é 5. 3, 2, é 5, pessoal. E a menor preço é Ivan. E o mamão? É. E o mamão? O mamão é baratinho, 3 reais. 3 reais, hein? 3 reais. É uma melancia de mamão, ó. É, é verdade. Ah, pai, que tamanho de menino, é uma melancia. Esse é bom de velhado. Esse é bom, né, meu? É, é, é. Maracujal, meu. Maracujal. Maracujal, hein? Olha aí, é pra acalmar, ó. 2 reais o sacolão. 2 reais o sacolão. 2 reais o sacolão. Uva de mulher. Uva de mulher. Uva de mulher, velho. Uva de mulher rosa. Uva de mulher, velho. Uva de mulher, velho. É a melodia. É a melodia. Uva de mulher. Essa é a melodia. É a melodia. 5 reais. 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 É verdade. É isso mesmo. É de João Alfredo para o mundo. É isso mesmo. Aê, branco, esse aqui é irmão do Alfredo. Olha, mano. Olha, ei. Somos 40. Somos 40. E quem não aguentar, porra, e pegue, e pegue. Cabo o buraco, e enfia a venta. É 40. É 40, né? É 40, né? É 40. É 40. É 40, aí o... É. Tá bom. Obrigado. Segue aí. Segue aí, pessoal. Mostrando aí agora os preços das armas pra vocês aí. No astrogo de João Alfredo. E agradecer a todos que acompanham aí. Bora. Pegar os preços das armas aí. Bovina, né? Comer essa boa benção aí. Hoje vai ser um pequeno vídeo, pessoal. Bom dia, minha benção. E aí, meu irmão? Vamos dar preços das armas aí hoje. A partir de 22, né? A partir de 22, né? A partir de 22 reais, pessoal. Só aí, ó. João Alfredo, viu? Só aí, João Alfredo, você... A partir de 22 reais. Eu sigo aí pro seu... E aí, tudo bom, né? A partir de 22, 23 reais aí, ó. Cidadão. O padrão eu não vou atrapalhar muito tanto. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo, pessoal. Então, um pequeno resumo pra vocês aí. E agradecer a cada um de vocês que está acompanhando aí. Deixar um forte abraço a cada um de vocês aí. Olha só. Amém. 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 Obrigado.